O meu deputado é o Cabeça Branca 2255 é o Cabeça Branca Deputado Federal é o Tiririca É o Cabeça Branca O que nunca falta é o Cabeça Branca Quem ajuda na saúde é o Cabeça Branca 2255 é o Tiririca Nosso Federal é o Cabeça Branca E o Cabeça Branca